Opa, salve galera, como é que vocês estão? Espero que bem, mais um vídeo de Rocket League Sideswipe e dessa vez eu vou jogar X1, eu tô diamante 1, vou jogar X1 aqui algumas partidas, vamos ver se a gente consegue evoluir mais no jogo e dessa vez falta 49 dias pra temporada acabar e eu vou fazer de tudo pra pegar GC nessa temporada, não vou vacilar como eu vacilei na temporada passada. Mas enfim galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, a gente tá chegando em 30 mil inscritos, tá? Falta só um pouquinho, então se inscreva aí pra você dar aquela fortalecida e a gente chegar em 30 mil. E me segue na Twitch também, twitch.tv.baixspurga. E esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela loja RL Exchange, é o melhor site pra comprar itens de Rocket League e tá disponível para todas as plataformas. E aqui você encontra os melhores preços, então dá uma passada lá que com certeza você vai achar aquele item que você sempre quis. Bom, achou a primeira partida aqui, confesso que eu tô meio apreensivo porque essa galera que tá no diamante agora no X1, era a galera champion quase GC na temporada passada, então tem uma galera boa, mano. Acalmou. E a galera já domina esse gold shot aí que eu ainda não consigo, velho. Ele tem um flick ainda? Não sei, agora tem, né? Ah, os caras já fazem stall. Nossa. Voltar. Ó, os caras já fazem stall pra caramba. Perdeu o flick, né? Nossa, eu achei que eu tava com o meu carro virado pra lá, mano. E eu tinha o flick ainda, você vê. Nossa, acertei. Caramba, mano, esse chute, velho. Esse gold shot aí, ele é muito importante saber, mano. Opa! Meu Deus, travou no jogo. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá pra próxima partida. Vocês viram que eu... Meu jogo... Bom, vamos lá, próxima partida. Meu jogo crashou na partida anterior, tava ganhando de 2x0. Não sei se eu ganharia a partida porque aquele cara jogava muito bem, né? Mas, já me roubaram aí uma vitória hoje. Nossa. Nossa, agora eu joguei bem, hein? Caramba, eu joguei pro alto, voltei no fake brawl. Ainda fico bugado pra fazer stall aqui, mano. E fazer stall aqui é muito bom pra recuperar boost, né? Ufa, ainda bem que ele... Ainda bem que ele errou. Tá bravo. Opa, acalmou. Ufa, ainda bem que eu voltei. Cara, tô ganhando a partida, né, mano? Tem que comer tempo, cara. Um minuto. Dá pra recuperar o boost aqui. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei defender isso, mano. Quando a bola começa a ir pra minha rampa ali, eu já desisto, já sei que eu vou tomar alguma. Não tem o que fazer. Ele não tinha... Ele não tinha o flick. Hum... Nossa, muito bom fazer. Quando você tá ganhando... X1 é maravilhoso, né? Quando você tá ganhando, você adora X1. Mas quando você tá perdendo... Nossa, cara. Boa. Vocês tão vendo a importância de fake, né? O cara tá bravo. Não curtiu, não. Vocês tão vendo a importância de fake no X1 aqui no sideswipe, né? E daquele gold shot também. Cara, do ganho na partida. Eu não quero perder essa partida. Eu vou ser chato. Eu vou ser aqueles caras chatos que ficam defensivos. Ah, vou tentar, hein? Eu não sei fazer aquele gold, cara. Ufa. Uma vitória. Bora. Duas, né? Era pra ser duas vitórias, mas roubaram a minha primeira. Bora pra mais uma partida. Vamos ver. Tomara que o jogo não... Eu tô com medo do jogo crachar, cara. Tô com medo. Ele tá jogando. Fazer um golaço e ele travar de novo. Opa, deu pra pegar. Calmou. Derrou. Ah, tomei. Eu não sei porque que eu tento dar pinch ainda no chão, cara. Fazer o ground pinch aqui. Porque aqui eu acho que não dá muito certo não, mano. Mentira. Uh. Uh, boa. Mano, eu tenho medo de errar o open net. O open net aqui é muito mais difícil do que no Rocks 3D, cara. Pelo menos eu acho. Olha lá. De novo eu forcei o pinch. Uh, boa. Eu tinha forçado o pinch ali, mas... Vocês viram que deu ruim também, né? Forçar a pinch eu acho que só dá certo lá no teto, cara. Opa. Agora eu fiz pinch sem querer. Tá. Ó, já percebi que ele dá um spread jump muito doido. Ele usa o flick dele muito... De forma muito errônea, diria eu. Nossa, agora ele usou bem. Esse pau chegou. Chega. Cara, com 40 segundos. Uh. Ó, tá vendo? Ele usou o flick lá atrás. Ele ficou um tempão sem... Sem boost, sem flick. Esse tipo de coisa eu consigo perceber aqui no sideswap, mas no Rocks 3D eu não consigo perceber quando o meu oponente tá sem boost. Tipo, consigo às vezes, né? Mas não consigo o tanto que eu deveria. Ó, eu tentei fazer o stall e errei. Preciso treinar mais stall. Tipo, no free play eu acerto bastante stall, véi. É, no free play a gente é deus, né? Aí vai na partida e não acerta nada. Ah, tá bom, vai. Um golaço contra aí. Agora esses oito segundos eu vou segurar, hein? Não tem como. Ufa, ainda bem. Se eu tomo esse gol aqui, esses últimos segundos ia ser pressão, hein? Boa, mais uma vitória. Nossa, é muito bom ganhar, cara. Bora pra próxima partida contra o Chaves. Olha aí. Ó, agora eu forcei. Não vou conseguir fazer, mas... Quando eu forço o pinch lá no teto, geralmente dá certo. Mas no chão... Nossa, o cara é um deus. Consegui recuperar a boost, pelo menos. Push. Pô, ainda bem que não é só eu que faz cagada no jogo, né? Eu sou muito ruim. Ai, que saco, cara. Nossa, mano. Ai, que burro. Eu falo, open net aqui é muito difícil, mano. No 3D é mais fácil. Porque ele não faz nada. Entra de... Eu não sei nem o que eu quis falar agora. Travei tudo. Eu ia falar entra direto, mas buguei. Quando eu percebi que não ia entrar direto, o desespero veio. Ó, forcei de novo o pinch no chão, mas não era pra eu ter forçado. Gastei boost à toa. Ali foi culpa minha. Eu usei boost pra ir pro... Pro aéreo, mas não precisava. Eu podia cair no chão, de boa. Ó, eu tô dando muito misclick, mano. Tô apertando duas vezes o pulo quando eu não preciso. Tá, aqui ela não vai entrar. O cara bloqueia tudo que eu faço. Nossa, não sei. Ai, meu Deus. Às vezes, quando eu começo a fazer cagada, eu não paro mais, velho. Nossa. Olha o porquê que eu não faço kickoff fake, né, mano? Por isso. A pior é que quando eu vejo os caras fazendo kickoff fake, sempre dá certo, né? Quando é eu. Olha, mano. A bola não sobra onde eu quero ali. Impressionante. Olha. O cara ganha tudo o bloco. Ele é melhor que eu no bloco, velho. Nunca vi isso. Ufa. 18 segundos e um sonho. Pelo amor de Deus. Agora ele foi no fake. Olha, mano. O cara defende tudo. Boa, moleque. 9 segundos. Bora. Será que eu tento fake de novo? Tá muito longe, né? Se ele percebeu o fake... Vou tomar. Nossa, velho. Olha lá. Sabia, mano. É burrico. Nossa, como é ruim perder partido daquele jeito que eu perdi, velho. Hoje o dia tá ruim. A primeira vez que eu ia ganhar, meu jogo o cara achou. A outra que eu ia ganhar, eu entreguei e o cara ganhou de virada. Vamos torcer aqui pra eu não entregar pra esse maluco, mano. Nossa, que sorte. Ai, bora. Vamos fazer gol só de safado. Só gol safado. Olha a dificuldade que eu tenho de fazer um open net, cara. Ai, graças a Deus. Se todo o oponente quitasse assim, tava ótimo. Ai, bora. O cara novo, ainda bem. Eu odeio quando eu comece a cair com gente repetida, mano. Principalmente quando é um estilo de jogo que eu não gosto, velho. Os caras que é muito mais safe que eu. Que dá muito fake. Nossa, odeio jogar contra isso. Ai, pelo amor de Deus. Que jogo é esse? Esse jogo é o pay to win, né? Não é possível. Essa bola não entrou, não sei como. Ai, meu Deus do céu. Mano. Vocês estão vendo que... Nossa, a bola não entra comigo, cara. É só trave, só trave. O boost dele vai acabar, né? Tipo, esse erro que ele fez agora é o que eu faço todo jogo, né? Que eu sei que eu vou ficar sem boost. Eu continuo indo a bola. Continuo indo, indo, indo. E não volto. Nossa, esse fake foi lindo, hein? Se eu não fizer esse gol... Bora. Última vez que eu comemorei um fake assim, meu jogo... Não sei falar mais. A última vez que eu comemorei um fake, um gol de fake, meu jogo crashou. Estou com medo. Só pra mostrar que eu sei um gol de shot de vez em quando. Eu não gosto desse kickoff grande. Que é distante do gol, velho. Nossa. Tomei. Ai, mano. Nossa, velho. Olha isso, cara. Nada funciona, mano. Mas tem dias que não é pra se jogar, né? Quase dá ruim, né? Ai, hoje eu tô naqueles dias. Naqueles dias que não é pra jogar, né? No caso. Ah, olha isso. Não faz, não, né? E de novo eu disputando... Nossa senhora, meu Deus do céu. Deus é bom, Deus existe. E agora fake? Não, tá muito longe pra dar fake, né? Não gosto desse kickoff. Deixa ele acabar com o boost de novo. Ah, ele recuperou ali agora. Ai, eu tô com medo. Ele desistiu e eu errei o gol. Eita, que gostoso, velho. Meu Deus do céu, mano. Eu errei o gol e o cara quitou, velho. Nossa, imagina a raiva dele agora. Bom, não tem hora melhor pra parar o vídeo do que agora, que essa última partida foi inacreditável. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí e se inscreve no canal pra gente chegar em 30 mil inscritos. E me segue na Twitch também, twitch.tv.baixoespulga. Muito obrigado por assistir. Beleza, então valeu, falou. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.